Próximo, né? Diante da equipe do Manaus, fora de casa. O Autos não venceu fora de casa, né? Na verdade, não pontuou fora de casa, nem empate conseguiu. Então nós vamos pra lá, pra buscar pontuar. Nós não vamos jogar pelo empate, nós não vamos segurar resultado, mas a gente vai jogar buscando a vitória e se voltar com um ponto, que é no caso do empate, a gente já pontuou fora de casa. É um pontinho de cada vez, um passo de cada vez. Vamos pensar agora no Manaus, a gente já vem, o analista que trabalha comigo, o Anderson, já vem analisando o Manaus, a gente analisa duas equipes ao mesmo tempo, depois do Manaus já vai a próxima. E eu espero que a gente volte do Amazonas pontuando, de preferência com o Manaus.